Eu sou muito burro, viu? Eu esqueci de novo a câmera fechada. Achei que tava dizendo alguma coisa errada aqui na webcam. Deus, mas é burrinho. Ave Maria! Desde ontem tá me esculhambando. Eu? Sim. Jamais. Eu vi que você me chamou de destrambelhado. Ah, então você usa isso em toda a França, hein? Ah, eu também. Mas já sei que a Fiona vai arrasar. Deve ser algum mix, né? Só tem cinco. Ah, mas cinco é muita coisa. Tem que ser só com quatro. Quatro ou três, né? Tá ótimo. É. Tô ficando cheio, hein? Tá sábado. Tá enorme. Hoje já tá cheio de coisa. Olha, dá pra ver a Beyoncé hoje. Dá? Dá. Mas se você levantar um pouco, fica aqui em cima dela. É. Mude ela de lugar, amigo. Basta ir do seu lado. Não, ela vai ficar no meio, meu amor. Ah, verdade. Tem que tá aí mesmo. Agora é só você... Contar. Uma, duas, duas, meia e... O massacre, hein, amigo? É, tá aqui mesmo. Olha, você vai começar com o Leipzig. Eu preciso de uma primeira ideia no set. Por favor, venha agora. A atriz, ela arrasou, viu? Conseguiu o que eu queria, hein? A puta. Pagabunda. Pagabunda. Live. A Rita Menil. Ó, a robô desmontada. Ela nem pode se montar, né? Não fez questão de nada. É, e é muito intimidante, pô. Só com ela? É. É. Muito intimidador. Eita. Foi a besta, viu? Eita. É com outra roupa, pelo menos. Todas prontas. Olha, que linda. Mais uma foi de boré, outra bem vestida, toda coberta. Tu ouviu, meu amor. Vai tirar, vai tirar e vai tirar. O que importa aqui, agora, é essa lip-synch. E eu vou... Mas ela tá bonita. Tipo assim, ela, né? Não, Rú. Olha que linda. Tá. Pessoas pra cima, né? Prontas pra continuar? Eu pergunto tudo. Eu não sei, viu? Eu não sei, viu? Muito feio, amigo. Ainda bem que ela botou pra dois lados. Ela vai contar. Ela vai ser descarcada. Ela vai perder, eu acho, viu? Ela tá muito feia. Eu acho que... Acho que vai também, amiga. A outra toda performa. Ela tá com um vestido. Vestido a um longo. Isso da nossa cara. Murder on the dance floor. Olha. Olha a razão. Nossa, tá com toda a edição, né? Aham. E a música é ótima. Olha. Ela tá vivendo a Ivory. Mas a razão, a Rita. A gente é das duas. Ó. Descendo. Amiga, eu não gosto das duas. A Rú. A Rú. Ela não gostou não. Mas, velho, ela tá dando tudo, viu? Tá linda, Rita. Tá. A Rita roxa? É. A Ivory se perdeu. Não. Odeio. Você viu o que o Paul falou? Não. Ah, o Paul. Eu odeio. Essas aberturas, assim, do nada. Do nada. Pra mim, perde de ponto a pessoa, viu? Oh, você viu? Amigo pisou no dedo. Oh, que dor. Pisou? Pisou. A árvore jogou na Rita. Ele chega a mostrar, assim, a câmera. Ah, a Rita ficou. A Rita ficou. Olha lá. A árvore ficou se agapando, hein? Mas eu gosto é assim, vou dar o nome. Tem que se acabar mesmo. A árvore. A árvore. Vai ficar a árvore. A árvore sabe que perdeu. A árvore. Ah, não. Estava não sabendo a entrada. É. Vai ser a surpresa. A ethnica. A Rita entrando. A rosa. A roxa. É. Ela não vai dar outra, amiga. Acho que é a Ayrinha. Eu acho que não. Ah, eu não fiz nada. Mas amigo, a outra se acabou muito, a Rita. Mas ela fez alguma coisa, pelo menos. Eu acho que mesmo ela tendo esses pontos negativos, os positivos são maiores. E a RuPaul terminou rindo com o death drop da menina lá, da Loetinha. Mangano, né? Acho engraçado. Ela gosta de rir. Eu não tenho ideia de como eu odeio. Eu quero ver ela. Meu Deus, quem é que vai voltar? Who's staying? Rita. 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 Rita, because she's kiwi. Rita. I'm saying Ivory because I think she has a redemption story to play. Oh, okay. Ivory. Holly, what are you writing? I'm writing two notes. One to Ivory, one to Rita. What does Ivory's one say? I'm writing to Ivory because... Ah, que fofa! Estou vendo uma cartinha, hein? As duas. É, escreve na hora do programa, hein? É a hora de gravar. Essa é a... Essa é a... Essa é a cena, né? Então, você está escrevendo uma letra para a Rita agora? O que a Rita tem? Rita... Dear Rita, eu estou escrevendo essa letra para fazer parecer que eu me importo sobre você. Eu faço! Eu estou escrevendo a Rita uma nota apenas para ela escrever uma nota. Eu não tenho que ter nada de Rita. Deixe-me alone. Oh, meu Deus! É! Sheena, eu estou preparando. É isso. Já pensou se vira modo amigo, o Leipzink, no começo do episódio? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu acho interessante. É uma tática boa para fazer a pessoa assistir o próximo episódio. É, é. E muda a dinâmica do programa, fica diferente. Mas eu ia morrer. E eles dois se enviaram? Eu acho que... É bom que ela se enviaria muito. É bom que ela se enviaria muito. Eu vou fazer um pouco mais tarde esta noite para presidir sobre a lip-synch Rita e Ivory. Sem mais de ação, por favor, bem-vindo à sala de trabalho... ... a Art Simone. Oh! Minha filha fez! Sim! Nós não conseguimos ver o que aconteceu, mas eu só posso... ... a Art Simone. Lembra da Art Simone? Pois, lembra que ela voltou do Nath? Quando ficou foda? O amigo, ia ficar muito bom se fosse assim mesmo em diagrama. Não ia? Ia ser uma mudada legal, não é? E ainda tem essa conversinha que ela teve, que elas tiveram no início, de quem elas acham que vai voltar. Sim, hein? O ruim é que ela sai sozinha, né? Não tem ninguém, bravo. E pelo menos eu era icônico, nos dois episódios que eu estou aqui. Oh, pera! Três! Eu fiz três! Eu não fui para casa no episódio 2. É o terceiro episódio, certo? Sim, funciona. Bem, porra! Eu espero que os bancos ainda estão contratando. Agora, lindas, é hora de pegar seu cartão e ir para o Pacífico do Sul. E a Rita toda montadona. Nessa semana, você vai começar com o Pacífico do Sul. Você vai começar com o Pacífico do Sul. É, que tinha? O especial especial de reunião de Sleikation. O Improva, né? Bratinho por a Vikaya. Estou emocionado. É pra... Isso daí é pra fingir que é o próximo dia, né? Mandaram a Rita se montar de novo. É, isso mesmo. F***. Eu não sou uma mulher de uma actriz. Não estou a curtir. Mulher, não sabe costurar, não sabe atuar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, sabe dublar. Vai ficar. As duas líderes. Gostei. É. Já que não tem o midi, né? Sim. Começando com... Asis. Eu só vim de uma vinheta. Estou em uma rua rápida. Alguns de nós não atingiram antes. Alguns de nós já jogaram em torno. Eu estou atingindo há anos. Não muito bem. Não convencente. Mas eu fiz. Vamos ver como vamos. A minha primeira escolha vai ser a Gabriela Labucci. Escolheria ela também. Ela é toda boa. Ela é toda boa. A roupa comentando tudo. A roupa comentando tudo. É. Acho que a Flo seria uma boa também. Olha lá. O grupo das fotos. Amei. Não pegue a Flo, não pegue a Flo. Rita, não pegue a mim. A cara da Flo, amigo. Ai, me fodeu. Meu Deus. Pode vagarizar mais. É verdade. Eu pegaria a loirinha. Você queimando as caixas? Sacralé, eu sei. Eu não sei. Você tem uma grande, meu caro. Desculpa, Ash, mas vou ser com Ivana. Oi, garota. Isso significa Ashlee Madison. Você está na equipe do Rita. Eita! Oi. Ela não foi nem escolhida, né? Ela só sobrou a mim. Ela sobrou, velho. Bad Girls Gone Bad. Oh, né? Já vai ser um desafio, é? Passado! Você é da ISIS. Ah, eu sou. ISIS. Oh, eu morro! Ah, é um programa de improvisação, não é, Katy, não. E as coisas se fecham. Agora eles estão voltando para se gritarmos sobre absolutamente nada. A gente tem que mostrar a sua segunda vez. Uou, 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 uou. Mulheres, você nunca pareceu mais fake. Obrigada. Obrigada. Mesmo na vacação, as nossas casas eram todos sobre negócios. Vamos ver. Elas são ricas, é? Ah, é os dois em um, amigo. Agora é o X, tá vendo? Ahn... Eu tô gostando. Oh, hi! A crystal-wearing clown. Chakra! Darlings, você pareceu tão... O que é isso? Radiante. Eu não posso conversar. Eu estou no meu momento de vergonha. Eu estou no meu momento de vergonha. É o quê? É o reality show de show. Eu vou ser rico. Aí é a reunião, né, no caso. Você já é rico? Você é dame, Miss. Welcome to the launch of my holistic, make-up free, make-up line. I'm wearing some now. É... É... Ela é maquiadora. É... É... Eu sou meu amigo, eu posso aplicar alguma coisa para você? Disculpe-nos. Dameshazi. Bem-vindo para a lanche party da minha... ...messagem-free, personals, massage. São dildos! Desculpe-me, bludgeon. Dameshazzer está falando comigo. Desculpe-me, clown. Dameshazzer está falando comigo. Oh, oh, stop, don't, don't, don't stop, Hada Oh, too much, oh, 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 not enough Stop! That's no way to treat a regal lady Thank you, dear, but I can handle myself Oh, I bet you can The business I'm investing my money into will be revealed at the Slaycation reunion I had you Wow, wow Wow My decision You are me? I'm very excited to work with you, Beta Closely, intimately In and around, uptown, downtown Tell them I love Well, I am hard as鳴 That's all the time we have, good night Let's say A LINGUA Desculpa, esse show é tudo sobre empolgamento. Batei, filho, desculpa. Mas elas três arrasaram, a mais fraquinha foi a da maquiagem, viu? Foi. Mas o casal foi... Eu não vim aqui pra lutar. Eu não vim aqui pra lutar. Eu não vim aqui pra lutar. Ela tá bem bonitinha. Se a peruca é um crime, então me coloque no cover do TMZ. Eu não vim aqui, eu quero pílulas. A sinceridade é tudo. Se você puder fake isso. Ela tá bêbada, amiga. É da personagem, eu acho. Ah, é tudo bêbada? Não, só a... Olha como tá, é só a de verde. Não, é só a de verde mesmo. É a de verde. Ai. A de repente, eu ouço esse sangue de sangue. O que é aquele som? Oh, muito obrigado. Você... ...droma? Eu só faço pílulas. Ela tá só entortando. Não, não dá um toque, né? É, não estou gostando. Não dá um toque. Não dá um toque. É Gwyn! Estou fora do casamento de casa. Veja o meu brancelete. É GOKI! Estou muito feliz de te ver aqui. O que todos pensam sobre Gwyn's faith tattoos? Dumbest f***ing coisa que eu já vi em vida. Eu acho que ela precisa de uma fita. Em sua aina. Ok. Não está conectado com o que estamos falando. Você tem uma coisa que você está falando? Eu estou fazendo o remix. Tato, tato, tato. Tato, 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 tato. Tato, tato, tato. E a outra não falou nada até agora. Tá legal, Mundo? Tato, 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 tato. Eu gostaria de fazer um toque. Para todos os meus fãs que eu estou fazendo. Tato, 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 tato. Ei, Papi. Mano. Uma coberta, né? Um entretom. Eles têm que jogar para o grupo, viu? Que está péssimo. Está horrível, amigo. Bilhões. Amigo, não sei quem é que está pior. Mertha? O que acontece? Você gosta de dar close? Não. Não, você gosta dela. Não, ela está tendo um tipo, engraçado. Ela está tentando fazer alguma coisa. Porque as outras, ó. Essa aí minha foi em torta a boca e tal. É, essa daí. Ela vai dublar, viu? Oh, é verdade. Que arrasou. ela vai dublar, né? Ela vai dublar. Ela vai dublar. Não, ela vai dublar. Bem, isso nos traz a fim de outra coisa. Que ela vai dublar. Então tá ótimo. Glória a Deus. Eu gostaria de vocês. Obrigada. Obrigada. tava só, parecia um robô e aí gostou do look da robô? gostei agora a Michelle tá linda gostei a Michelle tá linda mesmo, mas a robô, velho ah, esse cabelo também favoreceu, você viu o babado da Deryl and Lady? não, da Delta War com as crocas, Delta War ah, vi menina, hein, que babado, coitada, fiquei com pena, viu? o povo é uma vagabunda pois é, o que você tá fazendo aí, filho? atrás de rolo mas o olho dela tá bem feito, viu? a Raven pisa, né? já vi isso e tá mal feita, viu? gostei dessa saia tá vendo como tá feia? amassada não tá servindo não, viu, amiga? a roia a rainha dos condenados é gostei da referência é, só achei que não tá acenturado, sei lá a peruca ou não o acessório na cabeça tá tudo, né? cabelando, cabrudo cabelo é, ela arrasou up next flor olha, que linda, amigo tá linda pra Bruno tá linda, não tá? tá tá eu espero que você trouxe uma palestra é um vibrador, é? não, é um blush batom, quer dizer, sei lá como é o meu nome ela tá linda tá linda olha, eu mostrando a você, tem igual a Juju é um nhau nossa linda tá linda tá linda ei, arrasou cabelo, pra dublar belíssimo belíssima bem mulher galã ela arrasou amei o desenho da saia tá tudo, hein? ei, encolatinho arrasou amigo arrasou, pisou olha eu achei muito básico tem nada aí mas eu gostei que ela tá repressando o estimento tá tudo viu perfeito né o corpo ela arrasou mesmo mas além de ser repetido tá básico olha tá linda tá linda tá tudo ela pisou filha do cabrudo olha que tudo mas ela tá na maquiagem viu a maquiagem dela mas eu gostei gostei rainha dos condenados também amigo tá linda pisou pisou ela tá linda a bamba love oxe ela matou amigas tá perfeita né velho o acessório é pisou o lebo de alec em nome de harley quinn não me lembrou aquele rolo isso aí por favor amigas 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 não amigas 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 Ai, a Flo vai ser top, então, amigo. Vai ser individual. Eu quero a Isis, Flo e a Gabriela como top. Vai ser as três, Boron do outro grupo. E um do outro. Amigo, salva a boca, a gente pensou que ia ser Boron. A bêbada, né? É a bêbada, eu acho que foi por causa desse look dela lindo, viu? Agora é hora das críticas de judges. Você jogou uma boa mulher que era rica. Isso é tão longe como ela foi. Boron nela, hein? Meu Deus do meu Deus, vai do Boron pro Boron. Eu amo sua make-up. Eu odeio, odeio, odeio sua make-up e hat hoje. Ela tá top, cara. Você foi preso no que você estava fazendo. Você foi preso, e foi preso naquela natura. É muito interessante. Ela tá botada na temporada, viu? Véi, eu não gostei não também, hein? A Hollywood merecia mais que ela. Que ia ser top aí. Desculpa, viu? E a Hollywood tá belíssima. Que desculpa, amigo. Eu não gostei. Você ganhou 100 km por hora. A Flo, será que vai ganhar, viu? A Flo? É verdade, né? Mas a outra foi muito boa, a Lady Gaga. Eu gostei. Quem foi boa? Quem foi boa? A Lady Gaga. Ah, sim. Quem inspirou esse personagem? Isma. Oh, agora eu entendo. Oh, Isma, é isso que você disse? Eu achei que você estava dizendo, é minha. 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 Tá ligado. Você precisava de um pouco mais. Eu só continuo... Amigo! Ela era... Não, então... A Gabriela tá no bottom. Por que não vai ser as duas tops? Porque senão só vai ter dois bottoms. Então, são as que eles precisam. Eu ia falar, mas eu acho que eles não são igual. Eles raramente fazem isso. Isis, Aethas, Lourens. Eu tive divertido com você. Eu acho que uma vez que chegamos na improv, eu poderia ver você pensando. Hoje, é realmente maravilhamente executado. Eu amo uma espada fria com esse tipo de roupa de pele. Eu não vou aceitar, não. Se eles botarem ela no body com esse look aí... Eu não vou aceitar, não. É a RuPaul que ela falou? Agora, nós estamos de volta, mas ela gosta da rola boogie. É a Gabriela Labucci. Eu acho que ela se chama a Gabriela Labucci. Eu sou besta, viu? Eu sou besta, viu? Eu sou besta, viu? Eu posso dizer isso? Sim. É isso? É um arraço sexual se eu falo sobre uma espada fria com a drag queen? Eu posso dizer, Adam, eu posso dizer. Então, Gabriela Labucci. Eita! Você não está abençando ninguém. 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 Eu estou abençando ninguém. Uma coisa que eu estou muito desapençada com você hoje, é que por que você não paga? Eu apenas não me encaixei no bagueiro. Meu talento foi empençado. É tão maravilhoso e tão maluco. Eu vou dizer que às vezes a make-up é preocupante para mim. É principalmente nos olhos. Você tem um cara lento. Se você gostar de ganhar, não ganha não, viu? Com essas críticas aí. É só e a gente nem fala nada. Às vezes a gente só fala que não gosta da maquiagem, né? Mas são coisas que os jurados comentam também. A gente lacra, né, amigo? Você pode deixar o stage. Fazer o quê? A gente é profissional. A flor tem que ganhar. Oxe, menino. Também tem a outra. A flor. Esta semana você tirou a competição. Indragulations. Você é o vencedor desta semana. Eu sabia. Obrigada. Eu sou o vencedor. Eu estou... Eu também estou chocada, amor. É o que essa Liz? Lógico que ela merecia. Amigo, ela foi criticada. O look é horrível. Maquiagem podre. Como é que ela merecia ganhar? É por causa do desafio. E daí a flor foi criticada nos dois. Foi positiva nos dois. Ela merecia mais. Mas eu acho que ela nem foi tão boa quanto ela não. Muito obrigada. Obrigada. Grazie. Mas o look está muito melhor. Mas eu adoraria se a flor tivesse ganhado. Pampa. Pampa. Floor. Isis. Ai, quatro tops mesmo! Vocês estão todos livres para slay outro dia. Amo. Obrigada, Rui. Vocês podem se juntar com as outras garotas. Mais um topzinho para a Floor e para a Ice. O que é o menu? Ivana, uma bebida. Desculpa, meu irmão. Vocês estão todos indo para eliminação. A outra falou, comearam. A Lady Gaga. E a Rita no bottom de novo. Eita, será que vai sair? Porque a outra foi dois bottom. Agora ela foi dois bottom. E assim vai. E assim tudo. E a Rita dublou duas vezes no mesmo episódio. Eita porra, verdade. Olha a música do Adam, que tudo. Ah, eu gosto dessa música. Ei, mas a outra também já ficou no bottom, né? Já. É as duas das duas. É a segunda das duas. Ela está espivitada. Ela está de macacão também. Mas eu acho que a Rita está melhor, viu? A outra está muito agoniada. É. A Sandra está aquela música do que é dele? É um cover. Ah, tá. Olha, não, tá ruim a Ivana. Olha a Rita servindo. Tá, tá mais dramática, né? Já teve leapfing dessa música, da original. É, a Ivana tá muito... Espivitada, não é? Eita, porra! Ela arrasou, agora ela arrasou. Ela arrasou. O giro, hein? Out! Ela arrasou. Ela arrasou mesmo. Não, a outra só fazendo a mesma coisa desde o começo. Mas o outro leapfing dessa música foi melhor, não foi? Eu não lembro. Eu acho que ela tá fazendo desastrobs na leapfing. Ela tá mais agitada. Vem lá, não para quieta, um segundo a outra. Puta que pariu. Ó, ela tá... Meu Deus, amigo. Ela arrasou. Arrasou. E o macacão dela, amigo, é uma bernuda, hein? É, eu vi. O macacão dela, amigo, é uma bernuda. E o macacão dela, amigo, é uma bernuda. Você acha que vai ter uma bernuda? O macacão dela, amigo, é uma bernuda. Eu vou te dar uma bernuda. Eu não tinha uma bernuda, porque eu não acho que eu ia precisar. 40 minúsculas. O Ivan na brega. Olha o Smash Game! Eu acho que a Gabriela vai sair bem no Smash Game também, viu? Eu acho que a Gabriela... Demi Lovato? Não. Aonde? Na prévia? Ela foi? A Dan Lange, agora Demi Lovato, arrasou. Demi Lovato? Tem outra pessoa conhecida também, que é um ator. E ele é de lá, na Austrália? Não sei, mas devia estar por lá, talvez. Eu tô passado! Tem um ator de onde é que ele é? Aquele ator, eu esqueci. Ah, sei! Ele é de Love, Simon, não é? É! 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 Ele é o quê? O avô apaixonado. Demi Lovato? Eu estou teio! Tá se fudendo, acredito. Eu vou ver, peraí que eu vou ver Eu acho que chamei até de Marcos Bora assistir o França agora Pelo amor de Deus Eita, o França deve estar lavado, hein Ah, vai fazer outra ligação, né Tchau, beijo Tchau, beijo